Olá amigos, tudo bem? Mais de 20 anos depois, o boss BD2 Blues Driver tornou-se um item básico para os músicos de todos os gêneros. Em seu tempo, ele inspirou criadores de pedais, construtores e até mesmo a sua própria empresa mãe a tornar o inspirador Overdrive ainda melhor. O BD2 conquistou seu lugar no rol da fama dos pedais graças às maneiras pelas quais inspirou e continua a inspirar novos e criativos pedais. A esse respeito, a história do BD2 é realmente uma narrativa de todas as diferentes maneiras pelas quais as pessoas descobriram que poderiam usar esse pedal. Nesse episódio de Momento de Efeito, veremos a história do subestimado BD2. Vamos nessa? Estamos em março de 1995. A música Better Man, do Pure John, do álbum Vitality, estava em primeiro lugar nas paradas do rock e billboards, já por sete semanas. Enquanto o grunge estava forte, os poderosos da boss perceberam que o Blues estava prestes a voltar. Durante a maior parte de 1995, os álbuns de Eric Clapton, Gary Moore, Jeff Hurley e Sidney Vaughan dominaram as paradas de blues por mais tempo que os muitos álbuns de grungem nas respectivas paradas de rock. Naquele mesmo mês, então, o Boss BD2 Blues Drive chegava às prateleiras das lojas, visando um tipo diferente de guitarrista, em reação à crescente popularidade do blues na época. Foi um sucesso imediato e continua sendo um dos pedais mais vendidos da Boss. Segundo Yasuyuki Yamada, do departamento de desenvolvimento da Holland, em uma entrevista para o The Boss Book, a Boss decidiu primeiro o nome Blues Drive e depois começaram o desenvolvimento do pedal. Eles estavam atrás de uma nova distorção, estilo crunch, com extrema dinâmica ao toque. O BD2 foi o primeiro pedal que permitiu controlar a distorção usando o controle do volume da guitarra. Com a fabricação em Taiwan, o circuito é completamente diferente dos circuitos anteriores, porque representava uma direção totalmente nova, já que procuravam algo que ainda não havia no mercado. E a Yamada explica, no caso da distorção e overdrive em geral, quando você abaixa o volume da guitarra, isso afeta os filtros do circuito e o som fica um pouco turvo. Isso é um ponto fraco da distorção e do overdrive. Por outro lado, quando você aumenta o volume, obtém um ótimo som. Com o BD2 e a modelagem de amplificação Boss Cosm, você obtém um som semelhante a um drive de distorção do amplificador, mesmo quando abaixa o volume da guitarra. Mas o que separa o BD2 de quase todos os outros pedais de overdrive existentes? Ao contrário da maioria dos overdrives encontrados no mercado, o Blues Drive não utiliza de maneira tradicional um amplificador operacional. No Blues Drive, é utilizado algo que chamamos de amplificador diferencial ou amplificador discreto. Um amplificador operacional, em muitos aspectos, é uma espécie de amplificador aperfeiçoado de um amplificador diferencial, pois em certos casos tem uma espécie de problema, pois o ganho da amplitude normalmente é muito grande. E o amplificador operacional, às vezes, não consegue transmitir nenhum tipo dos aspectos bons do sinal ao som com um overdrive. Já num amplificador diferencial, ele usa um arranjo tipo back-to-back de dois transistores, com um circuito mais simples, sendo um que recebe a entrada inversora e o outro que recebe a entrada não inversora. Exatamente como um amplificador operacional, e tudo isso amarrado através de um transistor bipolar. Muito técnico, não? Mas necessário. O resultado é um som cremoso, porém crocante, associado a um ótimo timbre de guitarra de Blues, com um overdrive quente e distorção orgânica, característicos dos amplificadores valvulados. Em comum para um overdrive boss, a cor do BD2 é azul. Isso porque eles queriam enfatizar a parte do Blues, no nome do pedal. O BD2 não teve nenhuma alteração do circuito desde o seu lançamento, mantendo-se fiel ao projeto inicial, e também precisaria. Eu particularmente gosto do Blues Drive como booster de ganho, empurrando algum outro pedal de drive. E vocês, gostam dele como? Digam aí nos comentários. Como gostam dele, ou se não gostam? E por quê? Em 2014, a Boss anunciou o lançamento do BD2W com a tecnologia premium Wasacraft, projetado pelos principais engenheiros da Boss no Japão. O Wasacraft BD2W propõe oferecer a experiência máxima que os fãs do som do pedal. Construído por ouvidos acostumados, a sonoridades refinadas, o BD2W coloca o clássico Blues Drive em um nível diferente, feito totalmente com componentes analógicos. O modo standard captura o som clássico do BD2, enquanto que o modo custom produz um som novo com mais sustento. Como em diversos modelos de pedais da Boss, o BD2 possui muitas modificações interessantes para o seu circuito. Novamente, vou salientar que eu vou colocar aqui alguns mods, não se tratando de uma lista completa, ok? Desenvolvido em 2000, um dos mais famosos mods para o BD2 é o Fat Mod Full Ranger de Robert Keeley, tão famoso que acabou virando um pedal do próprio Robert Keeley. Consiste em trocar alguns capacitores na seção de tonalidade, aumentando o calor do pedal e adicionando frequências médias e altas mais suaves, aumentando a resposta de graves do pedal. O clipe simétrico é alterado para um modo assimétrico e adicionando uma chave que inclui mais graves ao som do pedal. O kit de upgrade da Mount Alamos consiste em troca de capacitores da tonalidade por capacitores de melhor qualidade, de capacitores de tântalo, por exemplo, reduzindo os ruídos e aumentando a clareza e presença do som. Na versão 2 do kit Mount Alamos, é aplicado, além da troca de capacitores e tonalidade, uma substituição de alguns diodos também, produzindo um som mais plexi, com overdrive suave e redondo, porém cortante. Além desses mods, existem vários disponíveis na internet, inclusive vários sugeridos por Brian Wampler. Aí basta vocês darem uma procuradinha na internet aí, valeu? O circuito BD2 é bem diferente dos circuitos que eu analisei aqui anteriormente. O circuito de realimentação do BD2 é diferente dos circuitos convencionais. Além da seção de filtragem, é criado três voltagens diferentes para o circuito, com 9, 8, e para a geração de voltagem do bias de 4 volts, é utilizada uma parte do circuito integrado, o M5218AL. A balsa utiliza JFETs para o circuito de buffer, que isola o circuito de entrada do pedal e baixa a impedância do sinal. Após o buffer de entrada, olhando para o esquema, vemos que são essencialmente dois amplificadores operacionais discretos em cascata, onde é aplicado um ganho e controlado pela primeira parte de um potenciômetro duplo, no primeiro estágio, e juntamente no segundo estágio de cascata de ganho. Os potenciômetros atuam simultaneamente. Nesse estágio, é uma rede de resistores e capacitores que formam a pilha de tonalidade do pedal, onde os graves são minimizados, enquanto os médios e agudos são mantidos em seu ganho máximo. A tonalidade é controlada por um potenciômetro que, além de controlar a quantidade de sinal que é filtrada, ele controla também o quanto de sinal vai para o potenciômetro de volume, trabalhando em conjunto com ele. Os diodos de clipping limitam o nível de saída e cortam o sinal. Aqui, muitos mods alteram os diodos para obter efeitos de drives diferentes. Segue direto para a entrada do CI LM5218AL, que aqui funciona como um estágio de amplificador operacional comum. É um circuito de buffer comum com um transistor armazenando sinal para a baixa impedância de saída. O Boss BD2 é definitivamente um dos pedais Boss mais caprichosos em questão de timbres. Não é um overdrive mais transparente que existe no mercado, mesmo porque suas raízes estão ligadas aos sons dos blues britânicos, e tem seu próprio caráter. Nada como um E-Bunny Stub Screamer ou um MXR Distortion Plus. O BD2 usa uma combinação de amplificadoras operacionais de efeito discretos e tons de filtros complexos para gerar aquela distorção dinâmica. Bom, amigos, essa foi mais uma história do Boss Blues Drive. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo Momento de Efeito. Valeu!